É, partida muito esperada, Patrão e Adriano Ah, já está o Matrão, já está no pé de bola O Patrão pegou a pedreira, hein, Patrão? É, partida muito esperada, Patrão, já está no pé de bola Tá bem? Ainda não é muito esperada, Patrão Pegou 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 Tá complicado, muita gente, muita gente, o que tá a gente jogar, o Adriano não consegue jogar, o pessoal jogando ali, o jogo de bolinho, o jogo de bolinho, o jogo de bolinho. É o canal Siluquinha do Recanto, é o Riva do Gás, aqui presente no Poco Paraíso. Na Galega, vai lá na geneta, cola aqui, a Ana tá meio que chava, o parceiro da Galega. O Adriano enrolado, hein? É, o Adriano foi muito seco. O Adriano foi complicado pra ele. Tem que ter sorte e jogar bem, gente. Nós não temos sorte. A sorte vai chegar ainda no dia. Treina, gesseiro. Igual você treina colocando gênero. Que tem gênero, né? Treceiro perdeu dinheiro. Com dinheiro e canha, né? É, eu treino. Vai treinando, vai treinando. Sempre quem ganha, já treinou muito, hein? Sempre o caçadão, né? Ele tava lá no gama, ele. Foi duas vezes, você ganhou duas vezes. Agora hoje tá feito duas vezes, você ganhou duas vezes. Muito inteligente, né? Mas se eu encojo aquela bola aqui, porra. Se eu encojo aquela bola aqui, porra. Se eu encojo aquela bola de ganho. Ele matou bem, mataram aquela bola, né, velho? Pensava que ele ia jogar ali, ó. É verdade. Fica que ele ganhou. Fica que ele ganhou. É. Fica que ele ganhou. Fica que ele ganhou. É. Esse jogo, né? Esse jogo na loteria... É o padrão de lá. O jogador da Penaú, que ele ganhou. É, o padrão da Penaú. Ele não pensa aí. Esse jogador da Penaú. Esse rapaz em casa. O cara, o cara, o cara, o cara... O cara? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Sabe o que ele faz? Isso. A cabeça não presta. A cabeça não ajuda ele. Você entendeu? A cabeça não é pra ele. Você entendeu? A cabeça não é pra ele. Entendeu? É por isso que eu faço. É, o patrão ganhou a primeira, hein? É sorte, né? É sorte. É sorte. É sorte. O patrão ganhou o tiro. É. É. Vem patrão. 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 É, o Adriano, hein? Vem patrão. Vem patrão. Vem patrão. Vem patrão. Vem patrão. Vai a mão da 잘ão. Vemב patrão. Canteve. É, o patrão está jogando muito aí O patrão está jogando Estou jogando direitinho Estamos a zero e se a coisa for Está fazendo uma duração aqui Olha o patrão, o que eu não esperava, eu perco uma bola Olha o patrão, olha o patrão, olha o patrão, olha o patrão, olha o patrão Olha o patrão, olha o patrão, olha o patrão Olha o patrão, olha o patrão, olha o patrão, olha o patrão Olha o patrão, 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 olha o pat Não sei o que a gente vai fazer, não sei se faz, mas vai tentar. Olha! 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 Viu na busca? Eu vou não matar, vai ficar na busca. Vai tentar, não vai jogar, vamos ver o que a gente faz. Patrão! Tá tirando de artilha! Não, Patrão jogou muito! Estou seguro! O que é que vai, Patrão? Vai tirar essa bola? Será que tira? É o Patrão de pesca. Tira! Estou indo para a casa! Por que é que está? É o Patrão de pesca? O que agora? Vamos lá, vamos lá. E aí, o adeus LESI PURGUEI O que é isso? 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 O que é isso?